A qual o presidente da república ficou de sinalizar ou não pelo seu adiamento. Não, mas o ministro. O ministro não, desculpa. Não posso acreditar nesse ministro. Presidente, eu queria apenas ressaltar a importância de que a gente faça a votação do projeto de adiamento do Enem. E explico o porquê. Em primeiro lugar, o presidente Rodrigo Maia tem razão, não dá para acreditar, infelizmente, na palavra do ministro Weitraub. Ele fala uma coisa, depois diz outra. E pode estar querendo enganar mais uma vez os estudantes brasileiros a quem ele denunciou de baderneiros, disse que só sabem fazer balboa. Por ser um inimigo da educação, certamente não merece a confiança do povo brasileiro. Agora é preciso também ver que ele acena em fazer este adiamento por 30 ou 60 dias sem que isso tenha força de lei. E, evidentemente, não é o caso de adiar por 30 ou 60 dias. O que nós temos que fazer é acompanhar a votação ontem do Congresso Nacional, onde o adiamento se dá pelo frasmo de término do ano letivo. Ou seja, os jovens, os estudantes, a nossa juventude, tem que ter a condição de terminar o ano letivo para aí fazer a prestação do Enem, se colocar e, posteriormente, poder adentrar a universidade. Então, tem que ser algo que seja realmente para resolver a situação e não passar panos que parece que era o ministro Weintraub. Portanto, não podemos nele confiar. Agora, sinceramente, não confio também na palavra do presidente da República. Diz uma coisa de manhã e de tarde diz outra. De manhã, ele passa a mão na cabeça das pessoas para passar coronavírus, tenta enganar e, à tarde, vai participar de atos públicos contra o Supremo, contra o Congresso, contra a democracia. Então, nós estamos diante de um governo que não tem palavra de um presidente que, infelizmente, o Congresso Nacional e o povo brasileiro não podem acreditar. Por isso, presidente, nós devemos votar, sim, esse projeto de adiamento do Enem para que a juventude tenha tranquilidade. Muito obrigado.